Suplementar com creatina, mais whey protein, realmente melhora a composição corporal? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e hoje eu trouxe um artigo super bacana, publicado em 2016, ano passado, super recente, investigando a suplementação de whey e creatina durante oito semanas em mulheres. Esse artigo teve o propósito de selecionar 17 mulheres, essas mulheres eram treinadas, ou seja, tinham um treinamento superior a seis meses. Essas mulheres, elas treinavam quatro vezes por semana, na segunda, na terça-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, ou seja, folgavam quarta, sábado e domingo, e durante as oito semanas elas fizeram um protocolo de exercício que nós chamamos aí de periodização ondulatória. O que elas fizeram então? Na semana um, fizeram duas séries de 12 a 15 repetições, na semana dois, três séries de 9 a 11 repetições, terceira semana, quatro séries de 6 a 8 repetições, quarta semana, quatro séries de 3 a 5 repetições. A semana cinco foi igual à primeira, a semana seis foi igual à segunda, a semana sete igual à terceira, e a semana oito foi igual à quarta semana nos seus protocolos. Os exercícios estão no artigo, se vocês quiserem acompanhar lá como é que foi a divisão dos exercícios, para acompanhar mais, tá? Um grupo tomou creatina e mais whey, ou seja, 5 graminhas de creatina, mais 25 gramas de whey, dois suplementos importantes aí para aumento de massa muscular, redução de gordura, dois suplementos bastante utilizados também para melhora de rendimento, para melhora de alguns testes, e o outro grupo tomou apenas o whey, 25 gramas. E eles quiseram identificar a diferença, se existe diferença ou não, na composição corporal, em quem toma creatina com whey ou quem toma só o whey sozinho. Como é que foram as avaliações, então? Elas foram avaliadas antes do programa, no período quatro semanas e no final do programa, ou seja, oito semanas depois do estudo, fizeram as avaliações finais e compararam aí os resultados. Então olha só esse gráfico aqui que é interessante. O gráfico da esquerda, vocês vão acompanhar aqui, que tem o body mass, é o peso corporal, ou seja, a massa corporal total, aquele que você sobe na balança e que você encontra lá, tá? E o branquinho é o grupo que tomou só o whey, e o cinzinha foi o grupo que tomou proteína mais creatina, ou seja, o whey mais a creatina, mais os cinco gramas de creatina. Então olha só, em relação ao body mass, ao peso corporal, aquele que você sobe na balança, não teve diferença nenhuma, não teve modificação nenhuma, tanto quem tomou o whey sozinho, quem tomou o whey com creatina. Teve aí uma modificaçãozinha de peso, mas não foi estatisticamente significante. Em relação ao gráfico da direita, que vocês estão vendo aqui, o fat mass, fat mass é a gordura corporal, banha, banhinha. O que aconteceu? Também não teve diferença estatística, porém houve aí uma diminuição em torno de 800 gramas de gordura para o grupo que tomou creatina oito semanas depois. Tá ok? Aqui no T3, esse ponto que vocês estão vendo aqui. Ou seja, em relação à gordura corporal, não teve alterações, e nem na composição corporal, quando eu penso em peso total. Apesar disso, houve algumas modificações importantes na lean mass. Quem é a lean mass? Massa magra, essa sim. A massa muscular magra teve alteração. Quatro semanas depois do programa de exercícios físicos, no momento em que elas foram reavaliadas, já teve aí uma alteração em torno de um quilograma, um quilograma e meio de massa muscular, músculo. Tanto quem tomou o whey protein sozinho, ou quem tomou o whey protein com creatina, nos dois grupos, teve ganho de massa muscular. E oito semanas depois, essas mulheres tiveram um aumento em torno de dois quilos e meio de massa muscular com suplementação de whey, ou de whey com creatina. Tanto faz. Isso para mulheres. Moral da história, então, não se preocupe com o peso corporal, se preocupe com o peso gordo, ou seja, a massa gorda, e com a massa muscular magra. Essas duas sim são bastante importantes para quem faz exercício físico. Procure um bom nutricionista para conseguir adequar essas estratégias para você. Procure um bom profissional de educação física para prescrever o treinamento correto, para adequar aí mudanças de massa gorda e massa muscular. Tá ok? O artigo, apesar de não mostrar grandes diferenças aí em massa gorda, em peso corporal, e sim em massa muscular, teve algumas limitações, os próprios autores trazem isso. Tá ok? Ou seja, foi feito com uma população pequena, foi feito com 17 mulheres apenas, era necessário mais mulheres para que realmente tivesse uma evidência mais forte. A questão da suplementação de proteína foi uma dose que, se aumentasse, poderia ter dado diferença também. E o próprio tempo de intervenção que foi de oito semanas. Mas isso, são apenas limitações do estudo, e isso não nega a importância dele. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com todo mundo, com todas as pessoas que você acha que vai se beneficiar com esse vídeo. Se inscreva no canal, tá muito bacana aí esse trabalho. Me siga no Instagram, eu vou ter o maior carinho em recebê-los lá. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo.